Voltamos com o Jogo do Poder hoje com participação do jornalista Maurício Dias de Carta Capital e recebendo o ministro Moreira Franco da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Ministro. Falávamos no bloco anterior da migração de 31 milhões de brasileiros para essa nova classe média que saíram de uma situação de pobreza e hoje integram o mercado. Essa migração é consistente, é sólida? Há risco de, por conta da crise internacional, face à possibilidade de recessão que se anuncia. Inclusive, a presidente Dilma disse que a recessão no Brasil não vai acontecer. Ela está preparada para isso, mas o fato é que há uma expectativa de recessão mundial presente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esses fatos podem, de alguma maneira, trazer essa nova classe média novamente ao patamar inferior? Não. Nós estamos trabalhando exatamente para evitar isso. Nós estamos trabalhando para desenhar políticas que se constituam num tipo de retranca, numa porta para impedir esse retorno. Nós estamos trabalhando para que a mobilidade social ocorrida na última década, ela permita conviver com esse grande segmento da sociedade brasileira. Nós estamos empenhados, comprometidos em evitar que esse fato ocorra. E eu tenho absoluta convicção que isso é prioridade. E isso não é palavra de economista, porque prioridade é uma palavra singular. Os economistas brasileiros é que fizeram essa numa coisa que é singular. Ninguém tem várias prioridades. Todo mundo tem uma prioridade. Você pode até ter, daqui a um segundo, dois segundos, ter outra prioridade. Mas várias prioridades não existem. A prioridade é exatamente preservar os ganhos que esse segmento teve. No passado, na época do doutor Getúlio, no final da década, da primeira metade do século passado, as políticas públicas do doutor Getúlio, como agora as políticas públicas do Lula, elas também criaram um personagem novo. Foi a classe média urbana, o operariado urbano. Mas naquela época, as pessoas, os dirigentes, os pensadores, os formuladores de política pública, eles não se perguntaram que país queriam construir. Vamos crescer, vamos crescer, vamos urbanizar, vamos industrializar o país, vamos tirar o país do atraso, vamos andar para frente, sem saber exatamente para onde queria ir. E a consequência não foi boa. Por quê? Por quê? Houve uma transferência de renda da agricultura para a indústria brutal, uma das maiores do mundo, desorganizando, inclusive, o sistema político, uma migração para as cidades aceleradíssima, degradando a qualidade de vida na cidade. E como desorganizou o sistema político, como degradou a vida na cidade, como teve como consequência a desorganização da classe média. E, irritada, a classe média apoiou o golpe militar. Então, nós tivemos um longo período de regime autoritário. E é exatamente a consciência dessa experiência que nos move hoje, e a consciência social, o compromisso, a solidariedade com esses brasileiros que estão acreditando no futuro, se programando, tendo esperança, é que hoje nós, lá na SAE, estamos absolutamente mobilizados em formular políticas para garantir que esses ganhos continuem e evitar, custe o que custar, que haja um retorno à situação anterior. Eu tenho duas observações antes de eu fazer a minha pergunta. O senhor usou a expressão, pela primeira vez no Brasil, me lembrou nunca antes na história do Brasil do Lula. Mas é a primeira vez. E, aliás, algumas coisas o Lula tinha razão. Nunca antes, por exemplo, quer ver uma das coisas que ele tem razão, e não disse, digo eu agora, o seguinte, qual foi a grande discussão que permeou o Brasil desde a metade do século passado até o Lula? A discussão de que era impossível você crescer dividindo o renda. Você só podia primeiro fazer o bolo para grande, para depois distribuir. Ele chegou e mostrou que não, que é possível você crescer distribuindo renda. E o resultado foi esse que nós estamos vivendo aqui. Nós tivemos uma política de salário mínimo que garantiu em oito anos um aumento real de quase 55%. Nós tivemos políticas sociais que permitiram tirar da pobreza o maior contingente de todo o planeta. Nós fomos a mais bem-sucedida experiência de diminuição de desigualdade. E o que é extremamente importante, se teve, por força dessa política econômica, a possibilidade de gerar emprego cada vez mais a cada ano, a ponto de, em 2010, pela primeira vez, desde que as estatísticas se organizaram, nós passamos a ter, na formalidade, o maior número da população econômica ativa do país. Ministro, agora eu tenho uma segunda observação e teria uma pergunta, mas eu faço a segunda observação e depois eu tenho uma pergunta. A segunda observação, o senhor fez referência no apoio que a classe média deu ao golpe militar e explicou as razões. Mas a tendência dessa classe média agora também, a classe média criada através da política do doutor Getúlio Vargas, ela virou eleitora da UDN. Essa classe média pode ser tão conservadora quanto a classe média que apoiava os movimentos políticos da UDN? Olha, eu não sei se, que nem nos move, quer dizer, é importante que a gente entenda que a questão do Estado, da luta eleitoral, é um aspecto. O que é importante é você garantir qualidade de vida às pessoas, esperança às pessoas. Essa nova classe média, eu não tenho hoje nenhuma dúvida, ela se constituindo, ela vai obrigar o Brasil a mudar a qualidade dos valores. Ela precisa e quer democratização das oportunidades. Ela quer uma diversidade das oportunidades. Não é só você ter democratização das oportunidades, não. Você precisa garantir esse segmento, diversidade das oportunidades. São coisas distintas. Quem é rico tem uma chance, um leque de oportunidade muito maior do que quer. Então, nós temos que ter uma sociedade que permita que você, sendo o Steve Jobs, por exemplo, que foi filho de mãe solteira, criado por uma família sem nenhuma educação formal, coisa e tal, chegou onde chegou porque tem um ambiente em que as oportunidades são extremamente generosas. Esse segmento quer meritocracia, não tem padrinho, não tem pai advogado, não tem pai militar, não tem pai diplomata, jornalista. Vai ter que trabalhar e ralar de acordo e consistentemente com o seu esforço pessoal. A meritocracia é outro valor fundamental que essa nova classe média quer. Um rápido intervalo, eu vou poder hoje receber o ministro Moreira Franco da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.